E se alguém quiser o trem, não gostaria de voar Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tacou Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tacou Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tacou Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tacou Vou tacar essa pra você, com gente que ninguém tacou Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tacou Essa piranha do Parco Arião, gosta de fazer orgias Essa novinha que dá não volando, gosta de fazer orgias Não vou ser decada por cima da pica Não vou ser decada por cima da pica